Música Divulgada a lista de aprovados no Cisotec. Cidadania, cartilha do Procon, orienta idosos contra fraudes. E na reportagem de hoje você vai acompanhar um evento que reuniu mais de 100 pessoas no Lago Paranuá para chamar a atenção para a preservação ambiental. O Notícia Suprem está no ar. Os candidatos a uma vaga em cursos técnicos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o Cisotec, já podem conferir a lista de aprovados. Em sua primeira edição de 2014, o programa registrou mais de 1 milhão de inscrições. A primeira edição de 2014 do Cisotec ofereceu 293 mil vagas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio. Os cursos são gratuitos e tem início previsto para o período de 14 de abril a 12 de maio. A lista dos aprovados está disponível na internet no endereço cisotec.mec.gov.br. Uma brasileira foi eleita a melhor chefe de cozinha do mundo. A chefe Helena Riso, do restaurante Money, em São Paulo, foi a escolhida para receber o prêmio Volvo Clicote, de 2014. Todos os anos o evento premia os 50 melhores restaurantes do mundo, numa lista organizada pela revista Restaurant. No ano passado, Helena Riso foi eleita a melhor chefe mulher da América Latina, também no ranking da revista Restaurant. O PROCON, do Distrito Federal, vai passar a distribuir à população cartilhas com o objetivo de alertar os idosos sobre fraudes. A ideia é reduzir os casos de pessoas da melhor idade que caem em golpes. Segundo o PROCON, o lançamento da cartilha é uma forma de mostrar à população que o consumidor idoso merece respeito. O material aborda temas como direitos referentes ao transporte, saúde, atendimento, vaga especial nos estacionamentos e empréstimos. Atletas e frequentadores do Lago Paranoá se reuniram para comemorar o Dia Mundial da Água e lembrar a importância da preservação do meio ambiente. O evento, chamado Ocupe o Lago, reuniu mais de 100 pessoas. O Notícias Suprem esteve por lá. Confira. Um colorido especial no Lago Paranoá. Mais de 100 atletas participaram de um ato em defesa de um dos principais pontos de esporte e lazer de Brasília. Atletas e banhistas se uniram e fizeram um abraço coletivo para simbolizar a importância do lago. Em sua primeira edição, o movimento Ocupe o Lago tem como principal objetivo preservar essa riqueza. O objetivo principal desse movimento é mobilizar as pessoas para defenderem o Lago Paranoá. Alguns episódios que aconteceram em 2013 e 2014 foram a base de estruturação desse movimento. E a ideia é que neste Dia Internacional da Água a gente faça um conjunto de atividades em diversos pontos do Lago Paranoá, tendo como principal objetivo a coleta de lixo, a coleta de resíduos, que inclusive serão direcionados a cooperativas, até uma parceria que nós temos com a SLU. A sensibilização ambiental, ou seja, mostrar para as pessoas, através do exemplo, a importância de se cuidar do lago. E principalmente a questão da prática esportiva, ou seja, mobilizar as pessoas para de forma muito recreativa, muito bem humorada, a gente promover qualidade de vida e resgate de cidadania. Hoje ele tem uma bauneabilidade muito boa, então é possível utilizar o lago com segurança, desde que as pessoas tenham a preparação. E o convite que a gente faz é que elas realmente utilizem o lago. Isso é um patrimônio do Brasiliense, é muito bom para a nossa qualidade de vida. E quem usufrui e depende dessas águas, assina embaixo. Nossa, está muito limpo, a gente pratica todo fim de semana. É o que a gente tem de bom aqui em Brasília, é o que a gente tem para cuidar, é nosso, é uma delícia. É a nossa praia, é a Praia do Cerrado. O lago é a única coisa que a gente tem para treinar em águas abertas, eu faço triatlon. Normalmente as provas são no mar, então para a gente é o nosso treino, entendeu? Ele é realmente tudo que a gente tem para treinar, é piscina, piscina, piscina e depois vai gastar no lago o treino. É um espaço lindo, maravilhoso, a gente tem que cuidar. Durante o dia, várias atividades foram realizadas em diversos pontos do lago, entre elas a coleta de lixo. Teve até gente que deu uma de mergulhador só para colaborar com a limpeza. Primeira vez que eu estou indo catar lixo no lago e a ideia é tirar o máximo possível de lixo que tiver e promover a conscientização, né? Para que as pessoas não joguem tanto, o pessoal que anda de lancha, né? Não jogar as coisas que usa no lago. E lá vão eles, água adentro. Minutos depois, o lixo começa a ser retirado e tem de tudo. Um sapato velho, muita lata, muita caixa de suco, refrigerante, enfim, bastante lixo para coletar aí embaixo do lago. Eu espero não encontrar tanto, mas certamente eu e mais o grupo de amigos que estão aqui para tirar esse lixo todo vai ter bastante trabalho. Caiaque, stand-up paddle, canoagem, natação. Várias modalidades que são praticadas no lago. Agora é torcer para que fique sempre limpo e possa continuar recebendo todos que queiram ocupá-lo. Você sabia que funcionários felizes são os que mais contribuem para o avanço das empresas? É o que afirma um estudo de pesquisadores ingleses publicado na revista científica The Journal of Labor Economics. O estudo aponta que a felicidade aumenta em 12% a produtividade dos trabalhadores. Durante a pesquisa, um grupo de voluntários assistiu a trechos de filmes de comédia ou ganharam chocolates e bebidas. O outro grupo foi submetido a testes com cenas de tragédias, que em seguida foi associado a um menor rendimento no trabalho. Segundo os especialistas, o estudo é o primeiro a sugerir uma evidência entre felicidade e produtividade por meio de ensaios aleatórios. Os brasileiros são os usuários mais felizes do Instagram, segundo uma empresa que analisou mais de 150 milhões de fotos na rede social. Ela usou um aplicativo chamado Jetpack City Quilts, que foi capaz de calcular o número de pixels dos sorrisos nas imagens postadas. Numa escala de 0 a 100, o Brasil recebeu 60,8 pontos, ficando à frente de 123 países. Numa análise global, a América Latina é a região com os países mais felizes. No topo da lista, além do Brasil, estão também Bolívia, Costa Rica, Venezuela e México. Uma ilha particular no Caribe, avaliada em 200 milhões de reais, está servindo como refúgio para espécies de animais ameaçados de extinção. O lugar, que tem uma área de 72 hectares, pertence a Richard Branson, fundador do Grupo Virgin. Ele destinou boa parte para a criação de cerca de 300 tipos de animais raros. A ilha conta com a ajuda de especialistas em gestão da vida selvagem para cuidar dos animais. O proprietário do local espera que algumas das espécies possam se reproduzir e ser reintroduzidas aos seus habitats. E o Notícia Surpreende de hoje termina por aqui. Eu te vejo na nossa próxima edição. Até lá! Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri